Bem, hoje nós estamos de volta aqui na Delegacia de Flagrantes, um caso inusitado. Logo cedo agora, depois de passar um período no motel, um casal veio parar aqui na Delegacia de Flagrantes. E agora estão aqui na Défla, a Delegacia de Flagrantes. Nós conversamos já com esse casal. O detalhe é que são dois homens, um deles casado. De acordo com as informações, digamos assim, um deles teria oferecido 300 reais para passar um período no motel. Só que quem teria oferecido 300 reais desmente tudo isso. disse que não ofereceu, que o programa foi de livre e espontânea vontade, gostou bastante, mas que não tem dinheiro para pagar. A conta no motel deu 180 reais, já que eles ficaram um período e consumiram bebidas dentro do motel. Agora, os dois estão aqui na Delegacia de Flagrantes para prestar contas sobre essa dívida do motel que está ainda em aberto. Mas me diz uma coisa, você ofereceu 300 reais? Não, não, não. Você tem 300 reais? Não, eu sou um trabalhador, senhor. E o que aconteceu? Conta para a gente, você defende. Ele foi por livre e portanto à vontade, chegou lá no motel, a gente bebeu e me curtiu, mas apenas eu fui lá no hotel pegar meu dinheiro. O homem não deixa eu pegar minhas coisas, eu trabalho, senhor. Em nenhum momento você ofereceu dinheiro? Não, foi por livre e portanto à vontade. E como é que foi o encontro de vocês? Na rua. Vocês se encontravam? Na Cidade Nova, sim. E aí? Aí deu no que deu, né? Então, clima? Isso. Rapaz bonito? Isso. De moto? De moto. Ele foi porque ele quis, né? Aí disse que eu ofereci 300 reais para ele. Foi bom? Foi mesmo, gostoso demais. Valeria os 300 reais? Meu Deus, ou mais. E agora, como é que fica a situação? A gente resolve o seu trabalho, se não é desempregado, não. Ele disse que quer 300 reais. Ah, coitado. 300 reais eu estou para trás. Parar na delegacia? Isso. Na Ibope? Meu Deus. Bota no YouTube. Se ele quiser... Bota no YouTube? O pessoal, o senhor vê como ele está lá no hotel. Meu Deus, cavalgando. O pessoal da Polícia Militar está lavrando todo o processo para tentar resolver a situação. O negócio é que a dívida foi de 180 reais no motel. O dono do motel, evidentemente, quer receber. E tem mais uma dívida de 300 reais que teria sido oferecido por este rapaz para o outro rapaz que passaram aí um período dentro do motel. Situação complicada. Correto, né? A dupla lá consumiu em torno de... Corrigindo o valor, uns 200 reais de consumo lá. Não pagaram. E diante da situação, conduzimos aqui, juntamente com o representante do estabelecimento lá, para se explicar. Damião Oliveira, como é que foi lá? Depois que vocês encontraram esse casal inusitado, quanto tempo eles passaram lá no motel? Passaram um período, duas horas. Consumiram as coisas e na hora de pagar não tinham dinheiro. A conta deu quanto, mais ou menos, lá? Deu 185. 185. E 185, mais os 300 que ele tinha prometido? Mais os 300 que ele tinha prometido para o rapaz, né? E aí, então agora, não sei, estão enrolados aí agora. Vocês querem receber os 185? Com certeza. Costuma sempre acontecer isso por lá, não? Não, não. Primeira vez. Comigo é a primeira vez. É. Mas você já soube que ia acontecer outras situações? Já, já aconteceu, já. Em outro plantão lá, aconteceu. Comigo é a primeira vez. Tiago, que era um dos envolvidos nessa ocorrência aí, tem um recado para você, meu amigo Ocho Tockino. Eu assisto o senhor todo dia, sou seu fã. E o beijo. E o beijo. Aqui, ó. Coração. Coração. Valeu, Tiago. É contigo, Ocho. Presenta-se a resposta também? Não, não. Ocho é meu amigo. Pois é, tá aí, Ocho. Tiago tá aqui, coração batendo. Um beijo pra você, disse que todo dia tá ligado. Eu sou fã dele. Seu fã, Ocho Tockino. Contigo.